Em Bela Vista, do dia 30 pra cá, a testagem foi ampliada. A prefeitura da cidade comprou mil testes rápidos. Cada unidade custou 133 reais. O material chegou um dia depois da compra. No município, que tem cerca de 30 mil habitantes, eram quatro casos confirmados. Depois da ampliação da testagem, foram notificados mais seis. Até agora, em Bela Vista de Goiás, foram confirmados dez casos da Covid-19. Destes, dois foram curados, três estão em casa, em quarentena, isolados, e cinco hospitalizados. Aqui no Hospital da Cidade e também no H-Camp, em Goiânia. Dos outros testes, 185 deram negativo. Enquanto algumas pessoas preferem não fazer testes com medo da realidade ou por algum outro motivo, nós decidimos saber realmente o que está acontecendo aqui em Bela Vista de Goiás. Os testes começaram pelos servidores da saúde, moradores da Associação Pestalozzi e também da Casa do Idoso, onde dois internos testaram positivo para a doença. Um senhor de 78 anos, que apresentava sintomas, e o companheiro de quarto dele, de 80 anos, que era assintomático. Naquele dia mesmo, dia 30, que foi na última quinta-feira, foram todos os moradores testados. Os 42 moradores, mais os 55 funcionários. Com exceção de alguns que a gente não encontrou no momento para ir lá na casa fazer, que foram feitos na sexta e no sábado. Nas ruas, a movimentação de pessoas é tímida. Pelo que o pessoal da cidade comenta, era maior. Mas a notícia do crescimento no número de casos parece que deixou o povo mais precavido. Eu uso máscara, álcool em gel, cuidados adequados. É necessário, né, filho? Porque está complicado, né? Na próxima semana, serão testadas também pessoas que lidam com muita gente diariamente, como funcionários de supermercados, bancários e outras categorias. A gente pretende fazer essa testagem ao longo dos próximos dias, em pessoas, inclusive, assintomáticas. Que aí a gente consegue ter um número maior, uma dimensão maior dessa contaminação no município. A prefeita agora pede que a população continue fazendo a parte dela. Eu acredito que a cada dia mais as pessoas estão vendo que realmente essa pandemia existe e está muito próximo de nós. O que leva a gente a acender um alerta da importância de ficar em casa, de só sair realmente aquelas pessoas que têm a necessidade e de tomar esses cuidados de higiene que são recomendados aí em todos os veículos de comunicação e pelos órgãos oficiais da saúde.